52% das internações nos hospitais baianos são de vítimas de acidentes de trânsito. Destes, 68% são motociclistas. Só na capital baiana, um aumento de 35% nas mortes dos motociclistas foi registrado nos três primeiros meses de 2019. A maioria dos acidentes ocorre por imprudências. Nós temos alguns motociclistas, uma minoria no nosso município, que insistem em fazer um retorno, subir numa calçada, um canteiro central, e às vezes o retorno está ali a 100 metros dele. E ele acha que é uma economia, uma economia que pode custar a vida. Então eles têm que respeitar as normas de circulação do trânsito. No caso tem muitos motociclistas também que são responsáveis. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o uso do capacete adequado reduz em até 40% o risco de morte. E em até 70%, as chances de uma lesão grave na cabeça. Foi normatizado o uso do capacete para ele proteger a própria vida. Em um futuro incidente ou acidente que vai acontecer envolvendo o mesmo, ele tem uma proteção mínima de segurança. Então é muito importante que ele tenha amor à própria vida. Utilize o capacete. Na ação do Maio Amarelo, nesta sexta-feira, o uso do capacete foi o tema da abordagem. E muitos motociclistas já entenderam o recado. O senhor costuma usar todos os aparatos de segurança, capacete. Quando anda de moto? Positivo. É importante, né? Lógico, claro. Sempre. É importante demais, até mesmo se a gente cair, é a proteçãozinha, né? Para que não venha a acontecer causa pior. Tem que tomar todo o cuidado, né? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto